Olá galera, aqui quem está falando é Giovanni Bento da Noir Entretenimento. Para quem não me conhece, tenho experiência de mais de 20 anos com a projeção musical, já divulguei artista em rádio e televisão e também representação de shows nos 26 estados do Brasil. Bom, a aula desse vídeo vamos falar sobre a fórmula da fama, ela realmente existe. Essa fórmula da fama não é usada somente no mundo fonográfico, no mundo musical, ela é usada também para lançar qualquer pessoa ou empresa como celebridade, tá ok? Então, se é usado para uma pessoa ficar famosa, independente dela ser músico, artista, cantor, né? Independente de qualquer coisa, para lançar um certo profissional na mídia e tal, é usada essa fórmula da fama, tá ok? Então, vamos destrinchar aqui a fórmula da fama, para você entender como funciona e o pensamento, digamos assim, da indústria sobre esses, 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 esses signos, né? Estão aqui, representam, né? São esses signos, né? Cada parâmetro desse representa para nós o que é da indústria, tá ok? Bom, F quer dizer a fama, né? HC mais E menos N vezes D por PC. Bom, gente, HC quer dizer habilidades carismáticas. Um dos principais pontos para se tornar uma pessoa famosa, de ponto, tá? De forma positiva, vocês vão entender aqui por que, de forma positiva. para se tornar uma pessoa famosa, é preciso ter habilidades carismáticas. O que que é isso? O que que é habilidade carismática, Giovanni? A habilidade carismática, ela vem em duas maneiras para o artista, né? Ela é adquirida de duas formas para o artista, que é a natural. A pessoa já é, né? Já tem um dom de hepatia. Ela já é considerada com um dom de hepatia uma pessoa simpática, natural e verdadeira. Nós chamamos de artistas verdadeiros, que são esses que são artistas que já têm a habilidade carismática verdadeira. Já nasceu carismático, já nasceu com simpatia, né? Com sorriso no rosto de nós assim. E existe também a forma treinada, que é a forma adquirida. Quando o artista, ele tem essa dificuldade de falar com as pessoas, dificuldade de falar em público. É um excelente cantor, um excelente músico, um excelente profissional. Mas ele tem uma dificuldade muito grande de falar em público, né? Ou de se apresentar às pessoas, né? De ser uma pessoa carismática, digamos assim, simpática. Ela pode ser treinada, né? Os artistas, um artista, ele é trabalhado de uma forma tão intensa que consegue convencer o público que ele realmente é uma pessoa simpática e receptiva, entendeu? Eu, sinceramente, não gosto de trabalhar com pessoas assim, não. Quando eu pinto um artista, quando eu já faço um feedback, né? Todo aquele processo que você já sabe, para começarmos a trabalhar e fazer assessoria para o artista. Porque é muito importante o artista ser verdadeiro para o público que ele vai atingir, né? O público tem que ter uma reciprocidade muito verdadeira. Então, quando o artista, ele não tem timbre de simpatia e tal, ele se torna uma pessoa, digamos assim, meio tosca. E o público, ele sempre fantasia, né? Aquela pessoa tem vontade de conhecer aquele artista, que ele é profância, amar no som do cara. Ou na mulher, né? Seja lá, um artista feminino, masculino e tal, uma banda. E quando ele conhece, tem uma decepção muito grande, entendeu? Porque ele criou todos os periódicos, porque aquele artista, né? Simpático, brincalhão, fala com todo mundo. E quando chega na realidade ali, é um cara babaca, uma mulher seca, entendeu? E acaba desmoronando aquele castelo de cartas que o fã construiu. Então, eu não gosto de trabalhar com pessoas que eu vejo que, infelizmente, não nasceram com o dom da simpatia. Eu passo pra outro, eu simplesmente falo a verdade. Ó, comigo não vai funcionar, não tem como trabalhar com você, porque, infelizmente, eu não tenho, não gosto disso. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com a verdade. Então, no momento que você começa a focar a mentira, né? Porque isso pra mim é mentira, você construiu uma coisa que é falsa. Então, isso pra mim atrapalha muito, não só o profissional como artista, e quem tá por trás também. Entendeu? Aí acaba queimando os dois lados. Então, por isso que eu até descarto quando pinta isso pra mim. Pode ser um excelente artista, entendeu? Que vê-se um potencial como ele se tem um PHD altíssimo. Mas, quando chega nessa fase de habilidades carismáticas, às vezes o cara deixa a desejar, eu, praticamente, eu não gosto. Tá? Então, eu vou voltar aqui, tá? HC mais E-N. O que é E-N? É evidência não negativa, gente. É muito importante, tá? É muito importante a pessoa ser famosa por estar em evidência, mas de uma forma positiva, não negativa. Então, a indústria trabalha o artista pra ela estar sempre em evidência, pra ela estar sempre em evidência, de uma forma positiva. Porque existe a forma negativa, né? Como ladrão, como bandido, traficante, né? Essas pessoas que só fazem lenha, a bunda fora, e acabam caindo na mídia e se tornando famoso porque fez algo errado. Entendeu? Então, o artista, ele é construído de uma forma pra ele estar em evidência de forma não negativa, quer dizer, de forma positiva. E como você pode ver aqui, pra você se tornar uma pessoa famosa, você não precisa ter habilidades artísticas. Pode ver que eu não estou falando aqui sobre habilidades artísticas. Eu falei sobre habilidades carismáticas, tá? Como eu falei, essa forma, ela é usada não só pra projetar um artista na minha cara, mas também pra projetar qualquer pessoa. Um profissional, entendeu? ter uma indústria, uma marca, é usada. Esse tipo de forma, claro, se for uma marca, mudam algumas coisas aqui, alguns insígnios vão ser mudados. Mas, se você parar pra pensar, não tem necessidade de ter uma habilidade artística pra tornar alguém famoso, você vê que várias pessoas famosas porque é da alta sociedade, ou porque é dona de uma empresa e tal, ou sei lá porque, né, porque, sei lá, foi vaiada na faculdade e, de repente, ficou famosa sem ter critérios, sem ter habilidades artísticas nenhuma. Então, fama, você vê que fama, simplesmente, ela pode acontecer se for seguir esses passos aqui, tá? Bom, então, é evidência não negativa, porque se você acabar atingindo uma forma negativa, você vai atrapalhar todo o seu processo de fama, tá? A evidência negativa, não negativa, é o quê? Ter uma boa reputação perante ao público crítico, isso é muito importante, tá? Ser benquisto, né, nos sistemas de imprensa e mídia, que são eles que sustentam a fama, tá? Não o sucesso, ó. Eu vou falar do sucesso em uma outra aula, gente, desculpa, que hoje aqui a cachorrada do vizinho aqui tá me deixando louco. É a terceira vez que tô tentando gravar essa aula, não tô conseguindo, por causa dos latidos do cachorro. E eu não vou cortar a aula agora não, tá? Eu vou direto. Eu já tô ficando cansado, minha garganta tá doendo, acho que eu já dei duas palestras, né, uma na gravadora e outra na emissora de TV. Então, estou realmente com a garganta meio ruim, tá? Que eu falei demais. Então, voltamos lá. É ter uma boa reputação perante ao público e crítica, né, e ser benquisto nos sistemas de imprensa e mídia, né? Porque a imprensa e mídia que mantém o cara famoso, né? Construído com presença constante em rádio, TV, show, internet, jornais, revistas e eventos, tá? Que é uma ferramenta de marketing conhecida como POP. Tá? Essa ferramenta vocês vão aprender no Top Artista, porque é ela que possibilita o meio de você chegar até a rádio, televisão, shows, internet, jornais, revistas, eventos importantes, grandes palcos e tal. Por quê? Ela tem a ver com a parte de publicidade e marketing, né, no caso de propaganda e marketing e também desenvolvimento de estratégia. É a ferramenta POP, tá? Que nós usamos, a que nós usamos, tem empresas que acabam construindo o jeito próprio deles, mas nós usamos essa aqui que é bastante conhecida já, né, há muitos anos e sempre deu certo nas indústrias, tá gente? Mais uma vez, peço desculpa, a janela do quarto aqui ficou debaixo do canil, fica em cima do canil do quarto, então fica complicado, tá? Bom, e disciplina, vou falar aqui sobre disciplina, por quê? É HC mais NE menos N vezes D, que é disciplina. Disciplina é muito importante um artista ser disciplinado para não atrapalhar a imagem que está sendo construída e não, né, estragar mesmo. Tipo assim, um produtor de projeção musical, como a Noa, por exemplo, trabalha, corre atrás para fazer todo um processo, né, para divulgar um artista, fazer o artista ficar na mídia de uma forma efetiva, de uma forma séria, profissional, aí vem o artista pisa na bola, fica... todo aquele processo foi construído, vai por água abaixo, fica muito difícil você consertar um erro, entendeu? Muito mais difícil você consertar um erro do que você ir seguindo devagarinho, né, passo a passo para fazer a coisa certa. Então, um artista disciplinado, ele tem muito valor no mercado em todos os critérios, tá? É para público, é para mídia, é para imprensa, é para contratante, gravador, escritório, tudo que você pode imaginar, tá? Um artista disciplinado, eu sempre falo isso, ele tem muito valor no mercado, tá? No caso do mercado, o artista disciplinado, ele é muito valorizado. Quando a pessoa, quando em uma entrevista, né, no feedback com as empresas, eles logo percebem, o cara é um artista disciplinado, o cara canta, faz aula, o cara se esforça no instrumento, né, obediente, que é muito importante você ser obediente, você estar sempre ali obedecendo as normas, né, para você sempre se tornar uma pessoa querida, né, por quê? Vou explicar. Demora muito tempo para você se tornar uma pessoa famosa, digamos assim, da forma certa, tá? Você pode se tornar uma explosão de um dia seguinte desaparecer. Agora, quando você fica ali, arraizado no mercado, o resto da vida, demora muito tempo. Então, demora anos para você construir todo um alicerce e segundos, minutos, para você destruir tudo, tá? O mercado, a fama, por exemplo, ela é construída em cima de baralhos, tá, gente? Um castelo de baralhos, aqueles castelos frágios, você dá um assopro, desmonta, entendeu? É isso que é feito, o que sustenta a fama das pessoas, tá? Você é uma pessoa em cima de um castelo de baralhos, tá? Um castelo de cartas. Então, qualquer vacilo desmorona tudo. É muito difícil depois consertar e montar isso, tá? Então, raramente quando você vê aí um artista que aprontou e consegue voltar. Cada, sei lá, cada dez, dois consegue. Os outros se afundam, né? Acaba adquirindo a síndrome de ostracismo. Eu até comentei numa outra aula que é um problema sério que acaba, né? Atingindo aí o psicológico das pessoas justamente por perder a fama, né? Perder o sucesso e tudo mais, tá? Então, a parte, né? A disciplina é muito importante você ser um artista disciplinar. E outro critério aqui, porque é disciplina dividida por PC, que é o processo contínuo, gente. Não adianta você ter que conquistar tudo isso aqui, que é o, digamos assim, que é o conhecido como fama dos 15 minutos, né? Porque a pessoa, às vezes, ela fica conhecida, ela consegue entrar na mídia, de certa forma, ela fica famosa, só que ela não tem uma estratégia de processo contínuo, entendeu? É igual uma empresa. Se você procurar aí no Google, você vai ver que toda empresa já tem um processo contínuo para fabricar alguma coisa, para lançar um novo produto. O artista, a pessoa que está sendo projetada na casa, ela também existe um processo contínuo para aquilo não parar. Se é um cantor, em tempos em tempos certos, ele tem que estar lançando uma música nova, ele tem que estar na rádio dando entrevista, ele tem que estar na televisão, ele tem que estar em evidência. Então, esse é um processo contínuo o tempo todo. Agora, imagina se ele aparecer uma vez em cada lugar e não aparecer mais. Em pouco tempo, ele vai cair no esquecimento. Ainda mais agora, com a internet, nos últimos 10 anos para cá, criaram um mecanismo de processo contínuo, que você vai aprender também no próprio artista, que é justamente porque a mentalidade do novo público, de como se chama de novo mercado, depois da internet, porque ele recebe informação o tempo inteiro. Então, a mentalidade deles se cansa muito rápido. A recepção deles perante o artista e o gosto e o carinho se vai muito rápido, se torna um artista quase perecível, se torna algo descartado. Então, se você não tiver continuamente ali, se está sendo contínuo, perante a visão, a mente, o coração daquele público, daquela pessoa, você acaba caindo no esquecimento e vai perdendo o seu poder de fama. Não, antigamente não. Antigamente era fácil você se manter famoso, porque não existia internet. Então, a pessoa tinha que te ouvir na rádio e tinha que te assistir pela televisão. Você só aparecia na rádio se o cara quisesse que você tocasse, se você fosse na televisão, se o cara quisesse que ia tocar hoje, não. Na internet você recebe informação o tempo inteiro. Então, é muito fácil estar indo cansar. Só que você precisa fazer um processo contínuo inteligente. Entendeu? Para não se tornar sacalco. Porque tudo que é demais acaba de um ano. Então, você tem que saber fazer as coisas. Por isso tem que ter um planejamento por trás. Entendeu? No processo contínuo. Que a capacidade de repetir todo esse processo, como eu passei para vocês agora, continua constantemente. Sem essas etapas, chamamos, quando o artista não consegue essa etapa, que é quando você vê que o artista foi na fama e de repente caiu e não consegue se projetar mais, nós chamamos de imersão, de notoriedade artística. Quando o artista ele simplesmente não consegue mais, se foi na fama e de repente desapareceu, é conhecido como imersão de notoriedade, pode é difícil de falar, imersão de notoriedade artística. Quer dizer, o cara se afundou, tá? Foi pro fundo do oceano e não consegue emergir mais, não consegue subir mais, não consegue sair das águas, das profundezas do oceano, digamos assim, do desalento, né? Aquele oceano que deixa o cara lá embaixo, no fundo das águas, que não consegue mais emergir, não consegue mais subir, né? No grau, assim, no grau da fama, tá? Às vezes o cara não é mais famoso, mas, né? Conhecido, toca pra caramba, querido pelo público que já conquistou e vive muito bem de música, faturando milhões aí. Mas tô falando em questão de fama, tá gente? Eu espero que vocês tenham entendido aí a forma da fama, mas uma vez eu peço desculpa pelo cachorro, entendeu? Agora ele ficou um pouquinho quietinho, né? Já foi falar e voltou de novo, né? A janela aqui, pô, em cima do canelo do cara, né? Do bicho. Então, tô de cima de latir e conversando com o cachorro do vizinho, acaba atrapalhando todo, tá? Mas vamos lá. A fórmula da fama, né? É HC, habilidade carismática, né? Mais N, menos N, que é evidência não negativa, você vai ver muitos símbolos com ele, artistas famosos ver muitos símbolos, né? Evidência não negativa, disciplina, que é muito cobrado, disciplina, né? E o processo contínuo, você precisa ter um processo contínuo pra você se manter, né? Uma pessoa famosa por muitos anos aí, e quando chega, quando você chega um certo tempo de fama, ela não cai mais não, tá? Quando você tipo Roberto Carlos, né? Vê a pessoa por muitos anos aí, né? Estouzinhos chororogos, ele fica mais grandioso, entendeu? Você vê o tio, né? São pessoas que hoje não precisam da mente, né? São famosas, digamos assim, por si só. Foi construído um alicerce, aquele castelo de cartas, falei? Eu vou se tornando um bloco de concreto, né? Ninguém derruba mais, tá? Não sei se fizer uma besteira, tá? Ok, gente? E os canais que vocês me encontram, né? Desculpa, mais uma vez no latim, vocês me encontram no YouTube, Giovanni Bento, Facebook, Workshop Noir, Instagram, Giovanni.Bento, Twitter, TopArtista, o Simicom.com.topArtista, no Gmail, não, não, desculpa, no Gmail, Giovanni Bento, no LinkedIn, Giovanni Bento, ok? Gente, um forte abraço, desculpa aí o cachorro tentando me ajudar na minha aula, né? Mas acabou atrapalhando, e até a próxima aula pra você, e sucesso, tá? Ah, antes que eu me esqueça, se estiver no Facebook, dá uma curtida, se você estiver aí no meu canal, assine, dê um like aí, tá ok? E um forte abraço pra vocês, sucesso.